E aí pessoal, tudo tranquilo? Eu sou o Adriano, nesse vídeo a gente vai atualizar a nossa análise da Ethereum, o mercado cripto está agulhando forte para baixo hoje e o nosso objetivo nesse vídeo vai ser mais uma vez revisar aqueles níveis de preço cruciais para a Ethereum nesse momento, tá bom? Fica ligado aí. Se você gostar do vídeo, peço que você então contribua com o canal deixando aquele like que ajuda muito os canais do YouTube e se você for novo por aqui, se for o seu primeiro vídeo, eu convido você a se inscrever aí para continuar acompanhando as atualizações diárias que eu trago aqui do mercado de criptomoedas, beleza? Vamos lá para o nosso vídeo. Pessoal, estou com a Ethereum aberta aqui em um gráfico diário, ela está sendo cotada agora a 36 mil, desculpa, 36 mil, quem dera, 3.629 dólares, né? A Ethereum que ela já vinha encontrando aqui uma certa resistência na média móvel de 20 períodos, né? Não conseguia romper com autoridade aqui a MM20, testou ela ontem mais uma vez e se projetou para baixo, meio que acompanhando também aí o Bitcoin que agulhou forte agora, agora há pouco, né? no final da tarde, para a região ali dos 44 mil dólares e com isso ele acaba carregando grande parte do mercado cripto junto com ele, né? E liquidando aí uma série de operadores lá nos mercados futuros. Bom, níveis de preço mais importantes para a Ethereum nesse momento, galera. Temos aqui, ó, agora vamos começar pelo cenário mais pessimista aqui, projetando níveis de suporte, regiões que a gente quer ver segurar o preço da Ethereum para a gente não ter uma configuração ruim em um prazo médio aqui. Bom, o primeiro nível mais importante é um nível bem próximo aqui, que é essa média móvel de 200 períodos. A MM200, ela é um indicador institucional, galera. Tem muitas instituições que só investem em ativos quando eles estão sendo transacionados acima da média móvel de 200 períodos. Só para vocês terem uma ideia da importância dessa média móvel aqui. Então, a gente não quer ver a Ethereum se projetar para baixo desse nível dos 3.400 dólares. Ou caso ela se projete, ela chegue a fechar alguns candles aqui abaixo desse nível, a gente não quer ver ela perder essa região aqui, ó. Porque o mercado não tem um número exato, tá? O mercado sempre pensa em regiões. Não é, tipo, caiu para baixo de 3.400, putz, ferrou, acabou, institucionais vão vender. Não é assim. A gente tem toda uma região aqui, tá? Próxima ali da média móvel de 200 períodos. E aí, o segundo nível mais relevante que a gente tem aqui, obviamente, é esse fundo aqui, ó. Esse fundo aqui, que está aqui na casa dos 2.700 dólares, né? Essa região aqui, galera, é uma região que a gente não quer ver a Ethereum romper. O rompimento desses 2.700 dólares poderia configurar um viés baixista aqui no diário, que poderia deixar bem feia a situação aqui, tá? Poderia deixar bem feia a situação. Não é legal dizer isso, mas a gente precisa dizer a verdade aqui, né? Não estamos tão distantes desse nível, né? Para a Ethereum chegar ali, ela precisaria se desvalorizar? Vamos ver. Quanto ela precisaria se desvalorizar? 26%, né? Eu acredito que, pô, uma queda de 26% com certeza vai reduzir os níveis de alavancagem, vai dar uma limpada no mercado. Então, a minha expectativa para a Ethereum é ver ela se mantendo acima desses 2.700 dólares. Se não, vou confessar para vocês que a gente vai ter aqui uma configuração bem feia, algo que a gente não quer ver. Vou trazer aqui para o semanal. Só para vocês verem que o que a gente não quer, o que a gente não quer ver, ela, a gente não quer ver ela rompendo essa região ali, para a gente não ter um, para não comprometer todo esse viés autista que a gente tem já de uma longa data nesses tempos gráficos maiores, né? Semanal, diário, vou colocar assim que vai ficar melhor. Isso aqui seria algo bastante judicial aí para o preço da Ethereum, e aí, em um cenário apocalíptico, galera, o apocalipse para a Ethereum aqui, ela voltar para buscar aquelas mínimas da correção aí do meio do ano passado, né? Que ela fez aqui, ó, nessa região aqui. Essa região aqui, ela tem um potencial para ser um suporte bastante relevante, porque a gente vê, ó, que é uma região em que há briga de preço muito intensa, tem vários fundos dentro dessa região aqui, né? O fato é que para ela chegar aqui, ela já vai ter se desvalorizado muito. Então, ajuste as suas estratégias, tá? Tendo como base esses cenários possíveis aqui, e visando um cenário mais otimista, para a gente ficar, para a gente voltar a ficar mais otimista com a Ethereum, galera, a gente precisa ver ela rompendo esse nível aqui, ó, vamos só conferir aqui, é esse topinho aqui, ó, ela precisa romper esse topo aqui, ó, que está aqui na casa dos 4.500 dólares. Precisa se projetar aqui para cima, de preferência com candle de força, acompanhado de bastante volume financeiro, aí a gente teria a confiança de que a gente vai ter, de fato, a continuidade aí desse ciclo de alta do Bitcoin e das criptomoedas. Se o ciclo de alta for interrompido, isso vai chocar o mercado, porque vamos falar a verdade, né? Todos os indicadores on-chain mostram que a gente não está vivendo topo de ciclo. Então, isso vai colocar em xeque todas as análises on-chain, isso vai ser muito impactante para o mercado. Se acontecer, se vier a acontecer, por enquanto, aqui na Ethereum, a gente ainda está longe disso, tá, pessoal? Estamos bem atualizados, vou voltar a trazer ela aqui no canal nos próximos dias, tá bom? Se você gostou do vídeo, eu peço que você contribua deixando aí o seu like. Se você é novo por aqui, se for o seu primeiro vídeo, eu convido você a se inscrever para continuar acompanhando as atualizações diárias que eu trago aqui do mercado de criptomoedas, tá bom? Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.